Vai começar mais uma corrida da Hot Wheels Unleashed. Então já chega dando um like e se inscreve no canal, obviamente. Vocês pediram e vamos fazer uma série de Hot Wheels Unleashed, né Marcos? É porque teve muitos views quando a gente jogava os Hot Wheels Unleashed da primeira vez. Muitas visualizações, isso quer dizer que vocês gostavam do vídeo. Eita, aí eu acelerei atrasado. Mas antes de começar, eu quero avisar vocês que as camisetas Brancoala já estão disponíveis na nossa loja. Dá uma olhada no link aqui da descrição. Isso quer dizer que eu fiquei em último, Marcos. Mas isso não vai ficar assim. O Zé vai passar. Hoje a gente vai revezar controle. Turma. Eu esqueci o botão de turma, onde era? Vou segurar essa. O Zé foi tudo, Marcos. O Zé foi primeiro. O Zé foi o primeiro. Isso é um turbo, Marcos. Não! Pra que que eu fui falar? Agora é alguém de passão. Hoje a gente vai revezar o mouse e o teclado. Quem perder passa o controle. Boa, Marcos. Segura essa, ó. Turbo. Uh! E vocês acham que eu vou ficar em primeiro ou não? Ou em último? Lap 2. Se der em volta 2. Nossa, isso foi um drift. É que eu não tenho só. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Segura esse drift, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Isso foi um drift aí, as grases. Olha, 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 olha. Quantas voltas? Duas? É, três. Então segura esse drift. Três voltas. Uh! Isso foi uma driftada, Marcos. Olha essa driftada. Tá ficando bom aí no teclado. Legal mesmo que seria o controle, né? Última volta. Nossa! Nossa! Pega turbo, pega turbo. Boa! Boa! Segura essa driftada. Peraí, falando disso, peraí. Isso é só... Eu acho que isso é só porão. Um turbito. O quê? Eu acho que esse é só porão. É o porão? O arco. Boa! Boa! Pega turbo, pega turbo. Nossa! 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 Isso foi uma driftada. Isso foi uma driftada. Eu tô pegando o truque do drift, Marcos. Sim, sim, sim. Ah! Tem que ir na minha vida. Yes! Meu bem. Isso mereceu um like. Minha vez. Oh, yeah, baby! Minha vez. A vez do Marcos agora. Vamos continuar. Eita, agora tem que passar o... Passa... Troca assim, ó. Vai... Um pra cá. Um pra cá. Esse pra lá. Peraí, Marcos. Vai... Esse pra cá. Eu confundi. Não é esse. Depois é esse. E esse. Uma caixa de surpresa. Não, tá brincando. Mariana, peraí. Peraí. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Cadê a caixa de surpresa? Cadê ela? Cadê a surpresa? Achei! No 3, 2, 1... Ah, tem que ter muito. Que legal. Tem que ter muito. Ah, não. Abrir, abrir. Agora, agora. Por favor, por favor. Oh! É um caminhão de reciclagem. Ah, mas ele é comum. E olha a velocidade. Muito ruim. Zero. Não gostei. Próxima. Próximo carrinho, próximo carrinho. Muito bom. Ah, outro carrinho. Mas é boa. Mas é, aceleração é boa. Vai, é boa. RD, 02, RD, 02. E acabou. Agora acabou, acabou. Vamos voltar. Próxima corrida. Mas você vai jogar a mesma, não? Oh, não. É mesmo. Mas você pegou a mesma. Peraí, eu porão. Eu porão. Mas você pegou a mesma corrida. Era para pegar a próxima. Ah, não. Joga nessa, vai. Para você ver. Go, Marcos. Olha o meu carro. O que é isso, hein? Se prepara para frente. Lembra do turbo e do... Esse é o drift, é o space. Go. Go, Marcos. Olha o meu drift é o space. What? Boa, Marcos. Eu não sei. Esse parece que escorrega mais, hein? Você que escolheu esse carrinho? Né. Você trocou ele? Que do pé. Eu gosto do outro. Aaaaaah. Oh, ho. Uh. Vai, Marcos. Ah, não. Boa, Marcos. Passou o outro. Uou. Eu não me dou nada. Vindo. Vai, vai, vai. Cuidado nessa rampinha aqui. Cuidado nessa rampinha. Quase foi. Está em primeiro. Está em primeiro. Está em primeiro. Está em primeiro. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Ah não, eu estou sentindo calma Não, não, olha aí que tem uma rampa Ui, perigo Cuidado com essa mini rampa Vai entrar na segunda volta Segunda volta Boa Agora a gente é um pro Agora a gente dois são pro A gente é pro Quase pro, né? A gente está aprendendo Depois tem que ir aumentando a dificuldade Digamos A gente não está na dificuldade mais difícil ainda, né Marcos? Estamos nos primeiros Testes Lembrando que já fizemos um gameplay De Hot Wheels Unleashed Foi a primeira vez jogando, saiu na semana passada Volta e assiste E teve muitas visualizações, isso significa Que a gente vai gravar de novo Muitas visualizações, isso significa também Que vocês gostaram E se vocês gostaram, obviamente, vamos gravar mais Deixa aí nos comentários se você quer que a gente continue com a série de Hot Wheels Unleashed Última volta Boa Marcos E ainda estou em primeiro Cuidado com isso Cuidado com isso Não comemora ainda que tem uma rampinha Não comemore muito que tem uma rampa difícil Você está alcançando o último Cuidado com essa rampa, Marcos, por favor É sério, não precisa acelerar muito Cuidado Só um pouco Não Cuidado com essa rampa, é sério, essa rampa é muito perigosa Oh, consegui Eu quase fui dessa rampa antes Marcos, é sério, não comemora ainda Marcos 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 tem outra rampa Marcos 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 Agora, agora, agora Boa 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 Let's go Isso sim é um time Duas vezes no primeiro lugar Isso sim é um time Isso mereceu um like, hein Um like não Mil likes Cem bilhões de likes Cem bilhões de likes Cem bilhões Lembrando Se inscreva no canal Que estamos com uns 10 milhões de inscritos aqui no canal Brancoala Eu preciso aqui pra cima Como é que eu vou pra cima? Enter Não é enter Não aperta enter de novo Senão vai entrar nessa Pera aí, Marcos Enter Eu acho que é function Não é Não existe pai Eu lembro dos controles Eu sei É selecionar Não, é que o enter é selecionar Mas como eu vou pra cima Ah, é o E Isso que eu queria, Marcos É o E O KDS e esse Pumba É isso que o Klinkt E Skate Park Boom É disso que eu tô E eu não quero esse carrinho Eu quero esse, ó Eu quero Não, pera aí Não era esse que eu queria Pera aí, pera aí, pera aí, Marcos Marcos Aqui, ó É que o nosso teclado não tem flecha Boom, checker É desse que eu tô falando Boom, checker Será que eu vou conseguir? Já escreve aí nos comentários Agora vai É um boom, checker que eu gosto É disso que eu tô falando, Marcos E eu gosto do outro Esse tem um drift muito driftado, ó Eu espero que eu não erre agora Na hora de acelerar Go Tem turbo Olha, dá pra olhar pra trás Que que é isso? Mas não faz isso Olha esse drift Olha esse drift Dá muito de misto É, precisa de um turbinho, né Cadê meu turbinho? Será que é que tá perigoso ainda Não é que tá perigoso Não vou turbar aqui ainda Não, não vou turbar não Turbar Agora eu vou turbar Agora eu vou turbar Presta Turbar Nossa Eita, eu vou pegar Não, eu preciso de um turbar Agora, é agora Turba Nossa, eu olhei pra trás Em vez de turbar Pera Meu dedo tá indo muito pra baixo Eu fui olhar pra baixo Não, não, não R, R, R Vai, 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 vai Turba, turba, turba Turba Nossa, eu tenho décimo primeiro Isso não é muito bom Isso não é muito bom Isso não é muito bom Boa Posso me recuperar, Marcos Concentração Posso me recuperar Concentração Olha o drift Driftado Boa, eu tô recuperando Devagar Com muita paciência Paciência é uma virtude Cheguei Cheguei Agora turba Agora Obrigado, Marcos Eu tenho que ter Então peraí que eu preciso aprender esse turbo, Marcos Agora Boa Isso foi uma turbada Mas cuidado com esse trick Eu tenho quinto, eu tenho quinto Por favor, respira Respira fundo Respira fundo Turbadinha, turbadinha Boa Volta final O que é isso? Terceiro Boa Peraí Peraí, Marcos Só quando eu avisar você é turba, hein Peraí Ainda não 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 Já Morra, Marcos Terceiro Segundo Vamos te ver Pera Marcos, quando eu falar já vai ser turba Não Turba, Marcos Turba Turba Pera, Marcos Pera, não turba Não turba Turba Turba, Marcos Turba Turba, né Uh Turba, Marcos De novo Marcos Mas de novo Você ficou Segundo 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 Você vem Ah, mas foi bem Foi bem É Nossa Você Ufa Eu tenho um Eu, eu tenho um primeiro E você tem um primeiro E uma segunda Quer ir pro lado ou pra cima? 321 e o link você quer você gosta desse eu acho que o seu fortes emoções nessa última corrida Go Marcos Sabe qual é a coisa mais legal desse carro? É porque o porto do turbo é diferente E ai tem mais turbo né Ele tem um turbo melhor apesar da manobrabilidade 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 Primeiro, o que é isso? Ah, ninguém consegue me parar Ninguém consegue me parar Porque eu sou... Marcos, não comemora ainda Marcos, tá muito longe Marcos, espera NÃO Marcos cuidado Marcos, não Marcos, paciência vai vir Você tá onde? Parece um escritório. É o porão? É, é o nosso porão que nos espiamos. Marcos, que drift foi esse, Marcos? Perfeito, isso não é drift. Espera aí, espera passar essa curva e turba eles, Marcos. Espera passar essa curva, espera, 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 espera. Espere tudo, espera. Não, vai de turba aí, Marcos, espera. Espera, espera, vai de turba! Turba! Turba, Marcos, turba! Não, mas... Não, não, não. Nossa, é muito difícil quando pega a rampa com essa rampinha no final. Toma, isso é mais velocidade! Olha, passou um carrinho em cima. Pega esse turba, pega esse turba no chão, ó. O Marcos tá dando muita sorte ali quando cai. Volta final, Marcos, reta final, é fim. É game over, só segura... Cuidado, Marcos, cuidado. Só segura, só segura a emoção, só segura a emoção que é vitória. Só segura a emoção que é vitória, Marcos. Marcos, segura essa emoção que é vitória, Marcos. Não faz isso, Marcos, essa é perigosa. Segura a emoção, Marcos, por favor. Por favor, por favor, esse é perigosa. Eu tenho muita sorte nesse jogo. Boa, Marcos! Não, não! Que susto! Que susto agora eu levei! Primeiro! Muito like isso mereceu! Eu tenho dois primeiros! Que isso! Boa! Será que a gente habilitou alguma caixa? Obteve pista de cruzamento e 60 engrenagens. Será que temos 500? Acho que ainda não, né? É. Bom, mais uma! Essa é de tempo? Hum, de tempo eu não sei se eu sou bom, hein? Acho que eu vou nessa daqui, ó. Nessa. Basement. Garage. Eu vou na garagem, eu vou na garagem. Obviamente eu vou com o meu, né? Era esse ou não? Nossa, esse aqui é muito ruim. Eu gosto... Não, não adianta, Marcos. Esse é o melhor. Esse é o melhor do mundo, não adianta. Esse é o melhor pra você. O fone, Marcos. O fone. Vai começar. Oh my gosh. Oh my gosh. Será que eu consigo essa? 3, 2, 1, continua. Eu preciso conseguir essa. Concentração. Vamos. Tá escuro. Tá escuro. Vamos, 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 vamos. Gol! Ah, eu já tentei começar num turvo, mas não tem turvo. Agora tem. Agora tem! Nossa, nossa. Vamos jogar pra fora. Obrigado. Cuidado. Concentra que tá... Eita, eu já tô chegando a primeiro. Primeiro. Sai desse. Não! Fala não! Segundo. Agora. É o looping. Vou turbar, vou turbar. Boa! Por favor, por favor. Eles são melhores. Ah, quando ele bate, ele perde o controle. Essa pista tá um pouco escura, hein, Marcos? É porque é um caso de uma garagem. Um grande. Eu tô um pouco nervoso. Espera. É muita curva, é muita curva. É, porque tem muita curva. Se você fazer um turbo e mexer na parede, o mais, o mais devagar é isso. Nossa! E o medo de colocar um turbo e errar. Ah! Meu Deus do céu. Ai, eu não tinha um turbo. Agora tudo. E se você ia ter... E... Boa! Você ia ter de punimento? Por enquanto, tá easy, tá easy. Vamos, vamos, tá easy. Turba, turba! Boa! Já peguei o dedinho aqui no turbo. Agora ninguém me segura, ó. Já peguei... Ah, agora o turbo aqui, ó. 3, 2, 1 e... Boa! Completamos o looping. Um drift esperto. Eu sempre bato aqui. Por quê? Granado. Por quê? É o caso do seu controle. Espera que não precisa de turbo. Sim, precisa de turbo. Tá muito reto isso. Nossa, eu acho que eu tô muito longe deles, Max. Agora vai. Se eu não cair, eu ganhei. Se eu não cair, eu ganhei. É certeza. Turba! Ah, não tem o turbo. Ui! Quase que eu não tive força pra continuar. Vai, 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 vai! Faltou uma volta. Volta. Volta final, volta final. Uou! Eu te ajudo com o turbo. Você me ajuda com o brazo no turbo? Se você falar tem, eu passo no turbo. Só quando eu te avisar, hein. Senão eu me perco aqui, Max. Cuidado. Pera aí, não aperta. Ai, nossa, você sempre bato aqui. Turbo, turbo, turbo! Ai, eu acho que eu me precipitei, Max. Não, não. Não, era assim. Ufa, deu. É, deu. Isso é bem, isso é bem. Mas é bom que você tenha mais... Sempre bato aqui. Como tem costume. E é muito bom. Pera aí, pera aí que eu vou te avisar agora e... Yes! É vitória, é vitória. Já tô sentindo a vitória. Turbo, turbo, turbo! E corre pra vitória! Boom! Primeiro lá! Um milhão de likes! Um milhão de likes! Um milhão de likes! Se inscreve no canal agora. Lembrando que além deste canal que você tá assistindo a este vídeo, temos outro canal, que é o Brancola Games. Se inscreve lá também. Lá a gente tá rumo a um milhão de inscritos. E aqui no canal Brancola, rumo aos 10 milhões de inscritos. Né, Marcos? Não, mais de um milhão. É tipo um milhão. É muito milhão, Marcos. Não. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, escreve nos comentários se você quer que a gente continue com a série de Hot Wheels Unleashed. Combinado? Você quer, Marcos? Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero tipo um milhão! A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui! Fui!